Fala galera, beleza? Como cês tão? Cês tão de boa? Eu tô de boa. Rapaziada, hoje eu estou de boa mesmo. Hoje vamos reagir o vídeo da Pérola Reis, filha de Thiago Reis, filha de Tamiris Reis, que tem uma música agora chamada, chamada não, que eu não sei o nome da música. Ainda vai sair no canal dela, que é um, dois, três, o Pérola Reis. E sim, gente, já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando o seu like, aperte o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E não se esqueça de me seguir no meu novo Instagram. Tô com um novo Instagram agora. Infelizmente, perdi mais um Instagram. Tô com um novo Instagram. Então, é Richard.es.es.es de Espírito Santo. Sou do Espírito Santo do Jacarelipe. Então, tive que criar nova conta do Instagram. Me desculpe pelo desbarulho, porque tá tendo a obra ali na casa do meu tio. Meu tio mora aqui do lado. Então, muito obrigado. Já vai compartilhando com o seu avô, com o seu avô, com o seu pai, com o seu tio, com o seu avô, com a sua mãe, seu cachorro, seu papagaio, seu periquito. Periquito. Periquito ficou estranho. Se precisasse, eu faria tudo de novo. Minha vitória é ganhar saber que eu tenho grana. E sim, reconhecer que sem Deus não aconteceria. Se precisasse mesmo, eu faria, porra. Faria tudo de novo. Faria mesmo. Eu faria tudo de novo. E vocês também. Pra você não me conhece pra gente, hoje eu vou ver tudo no autógrafo. No quê? Autógrafo. Autógrafo? É. Como que é o nome daqui? Autógrafo. Autógrafo. Ai, que fofura, meu Deus do céu. Que é minha linda. Eu vejo com o pai, ó. Aú. Aú. Tódromo. Tódromo. Aú. Tódromo. Aú. Aú. Tódromo. Ai, que churro. Tódromo. Taco. Tódromo. 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 Drodro, fala dro. Dro. Tódromo. Dro. Dro. Do, 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 todo mundo. Dê a Cris. Ó, gente, é o seguinte. A gente tá, um, com essa bombinha. Pode ser, a hora que nós entra lá dentro, então, hein? A gente tá aqui no... A doutor. E a Pérola está impressionada. Que a última vez que a gente veio aqui, né, filha? Você era muito mais novinha. Você era bem pequenininha. A gente veio com outros tipos de carro. Porém, dessa vez, o autódromo tá cada vez mais legal, né? Por exemplo, ali, ó. A gente tá vendo uma moto ali que eu vou mostrar pra você que você nunca viu na sua vida. Vai ser a primeira vez que você vai ver essa moto. A gente vai mostrar, velho. Você quer acessar eles? Sim. Ó, deixa eu só... Olha como que você vai acessar todo mundo. Então você vai lá no meio e joga a bombinha no meio de todo mundo. Vai lá. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Excludiu. Pode transformar uma vez. Pode transformar. Nossa, no vídeo do Renato da Cia, pelo visto. Mas, vamos lá, vamos voltar a ver. Também já vem aqui de volta. Cadê o Thiago Reis? Corre, vindo, corre. Três dias depois... Ô, filha, você viu que você foi assustar os meninos e eles estavam fazendo muito barulho e a X não escutou muito bem o estralo que fez. Mas a minha mãe disse assim, ó. A gente tem que comprar... Sabe aqueles estrelhinhos que tem todos juntos? Então a gente pega tudo e estrala... Pode. Pode ser, mas vem que eu quero te mostrar uma moto que você nunca viu na sua vida. Você vai babar agora nessa moto. Gente, é o vlog da Perolinha, tá? Vocês assistem aí, né? Pra quem gosta. Muito rápido. Não rela que tá quente. Que moto que é essa? Uma CB1000. Muito bom. Agora vem cá. Que moto que é essa aqui? Você tá de olho nessa, né? Mas o primeiro é essa. Que moto que é essa aqui? Não sei. Vem aqui pertinho. Você sabe ler? Você tá aprendendo a ler. Que letra que é essa? S. Não, olha bem. É um X. E esse aqui? L. Não, olha bem, ó. É um J. E que número que é esse? Seis. Então, como que é o nome da moto? Eu não sei. Ai, você tá me tirando? Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Claro, não aguento. É um X, e esse é o J, e esse é o seis. Como que é o nome da moto? Seis. X, J. Seis. Seis. Isso, X, J, seis. Muito bom. E agora isso aqui. Olha lá, olha, vocês estão atrapalhando. Ah, filha. Olha lá, olha. Vem aqui, filha. Fica perto desses marmanjos, assim, ó. Aí ela aguenta a pressão. Aí você pode fazer o que quiser aí. Mas mesmo assim, o tio quebrou a moto do rio, entendeu? É uma caixa forjada por você. Mas o tio, Ninho, é forjado por você. Ah, sério? Hum, hum, hum. Ih, rapaz. O que que foi? Vamos, vamos ver isso. Vamos ver. Esse aqui, de quem é esse cara? Ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. Vamos lá. Gente, esse barulho é de... É porque ele tá tendo... É... Construção aqui... Aqui não, aqui do lado. Que do lado aqui tem a casa do meu tio. Por isso que dá esse barulho. Porque a casa dele tá mexendo em Construção. Quem que tava com esse carro esse dia? É o pai da Isis. E se eu falar pra você aqui? Eu acho que a Isis tá vindo aí. Sério? Sério, mas você vai brincar com ela. Tá vindo? Não, então tá doente. Nossa, esse aqui é bonito, hein? É, tá cor aqui, hein? É, filha, esse é legal. É, cor linda, linda. É bacate. É. Agora vem ver um carro legal. Já já o pai vai mostrar aquela moto pra você. Vem cá. Que carro que é esse aqui? Oxe. Que carro que é esse? Que letra é essa aqui, ó? Essa letra aqui, que letra que é essa? E essa? A. E. C. S. S. E essa? L. Essa é a C. E essa? K. Parece, né? Mas é um H. E essa? I. Então? Posta de B. Poxa. E quem que é esse carro, você sabe? Não, velho. Não, o melhor é o meme. Pasta de dente. Meu Deus. O que que você acha? De quem é ele? De quem é ele? De quem? De joelhanás. Nossa, e aquele outro ali? De quem que é aquele outro? É você. É dele também? É, filha, ó. Esse aqui. Ele tem dois? É. Tô rica! Eu sou rica! Ele tem cinco. Tem dois? Ele tem cinco. Como que é? Que carambuloso! O presente que ele te deu no aniversário, o que que ele escreveu? Ele escreveu assim, ó. A de Renate, o pobre. Ai, Pérola Você achou isso engraçado, né? Eu quero ver Pérola Reis Chamar o tio Renato Garcia De pobre Você quer ir lá falar pra ele? Falar assim, tio Renato, tio pobre Vamos lá, vamos ver se eu vai dar risada de você Vamos, fala pra ele Fala na cara dele Fala Com o app da Amazon Você compra milhares de produtos Em qualquer hora do dia Baixe o app Você quer passar o meu presente? Mas não é seu Eu não te dei presente? Não A Barbie A Barbie, ô No céu tem pão A Barbie gigante Você é pobre Renato Garcia Tomou na cara Nossa senhora Coitado do Renato Garcia Na moral Pérola Reis Humilhou Ele morreu Esse aqui também é o carro do tio, ó Ó, esse carro aí, ó Sabe que carro que é? Eu não me lembro A gente tá novo pro seu pai, ó Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Que carro que é esse aqui? Ai, do nada É do seu Renato Do nada E aí, galera Como que é? E isso, galera Se você gostou do vídeo Já deixa o seu like Se inscreve no canal É o vídeo do... Tá terminando o vídeo do Renato do Garcia agora Como é que... Como que é o nome desse carro? Fê? Ferrari Ferrari Quando você vê o cavalinho assim, ó Desse jeito aqui, ó É porque é uma... Cavalo Caralho Caralho É porque é uma Ferrari Entendeu? E esse aqui Quando você vê o cavalinho assim, ó Eu sei, eu sei O que? O Porsche tá de dentro É um Porsche O Porsche O que você tinha feito agora? Eu quero te mostrar uma moto Que você nunca viu Vem cá Vem cá que eu vou te mostrar uma moto Você já tinha visto uma moto dessa? Não Eu sou Optimus Prime Chamando todos os autobots Olha o tamanho dessa... Essa moto aí, filha É uma... É uma H2R O HR2, sei lá Oi, gente Oi, gente Oi, pai Vamos ver se é só Tio Renato É quase um... Um H2O Assustar? É Agora ele tá lá mexendo a moto dele, ó Não tá não Eu quero que você me fale O que você acha da cara dessa moto? Que você acha que essa moto é doida? Ela é uma fena Como que você acha que essa moto? Eu acho que ela... Eu achei ela sem graça Por que você acha isso? Porque sim É porque ela tem uma cor feia Você não gosta... Ô, velho Imagina o Aruan O Aruan Reagindo a esse vídeo Deve ser que ele vai por causa de rir da Pérola Reis Um, dois, três Eu sou o Bérola Reis Dessa cor? Não Você gosta de qual cor? Colorido Prata Rosa E aquela ali É bonita a cor? É A da mãe é bonita? É E essa cor assim você não gosta? Não Você gosta de colorido? Sim Enfim, filha Isso aqui é uma moto É a moto mais rápida do mundo Papai, o que a gente vai fazer agora? Ué, depende A gente tá querendo comprar um rojão Sério? A gente tá querendo comprar um rojão? Pou, 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 pou Ué É Ali é uma oficina Sabe o que é uma oficina? Sério? Que é o do dono da moto aqui, ó Ai, filha Sabe o que é isso? É uma oficina Não Isso não é oficina não É um shopping Tá vendo? Aí, ó Um monte de loja aí, ó Aqui, ó Guarda As roupas aqui Esse sapato Lá, ó O vendedor ali, ó Tá vendo? Não O que que você achou? O que é isso? Hã? Meu Deus Nossa Ele tem um oficina Ai, tipo um trailer É um trailer oficina Bem louco Nossa, que top Eu tô brincando, tá, gente? Levando a brincadeira Fih Legal, hein? É, aquele que carrega as motos dele Vai pra todos os eventos É bem legal Muito top Tem aerocondicionado? Tem, não É chique É, filho Não, mas aquele carrão lá é bonito mesmo É, filho Agora vamos esperar, então Agora A hora que for ter um racha E a mamãe pega e filma pra você Não, pai Não, a gente põe os carros correndo Essa Ô, Thiago Reis Thiago Reis Pra galerinha ver Pra galerinha ver Pra galerinha ver Agora Eu vou pedir o seu apoio Quem se quer fazer, então O que passa dentro Vamos fazer o que você quiser O papai só não vai gravar mais Puxa vida Entendeu? Então tá bom Vamos fazer isso, então Olha aí, pessoal Um grande beijo Abraço pra vocês Eu gostei do vídeo Agora eu quero ver Quando sair a música dessa menina aí Que é Um, dois, três Eu sou Pérola Reis Um, dois, três Eu sou Pérola Reis Eu quero ver O dia que sair essa música Desde o início disso tudo Eu te avisei Que ia ser apenas mais um lance Sem se apegar A culpa não é minha Meu bem Se tu se apaixonou Coração gelado pra romance Não vou namorar Se por acaso a salta de bater É só tu marcar um TBT Pra gente relembrar Eu quero ver se eu não sou eu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.